Ah, eu vou falar, pois eu sou obrigado com tua grata Pois o meu compromisso é com Jeová Então se siga aí, pois eu vou pra cá Eu vou falar o que você não quer falar E sem ter medo do mundo me cancelar Pois não procuro a provação de que o meu sonho é provado É a vida do dependedor e do livro sagrado Então me dê licença, pois agora eu vou falar Que a vida é a mesma e não tem como apariçar O que era errado, ainda é errado O que era pecado, ainda é pecado Vacilado pelo informe de ação Deus ainda domina e não dou de opinião Se pensam que a palavra vou me envelhecer Tem que orar de novo e voltar a tremer a Deus Abra os ouvidos agora para escutar Pois o que Deus mandou eu vou falar A Bíblia não é a bebê de celular Que de tempos e tempos você tem que planificar A Bíblia é santa, é a palavra que guia É mais atual do que o João da Pua do Rio A Bíblia é santa, é lua e a espada que flui É a água com certeza, seus gatuxos na agulha É o livro sagrado que incomoda, que não mostra Mas pra quem se alimenta, é a palavra que transforma É pra cantar o crente que quer chegar no céu É a água do semento e doce como o meu Deixa a versão do livro que os ateus Mais aberta, a igreja é a boca de Deus E eu te digo, você não tem se agradar Se a palavra que eu canto te parece tão pesada Então se for a igreja, vai outra quebrada Igreja não existe pra agarrar o mundo Pois aquilo que é santo não se junta com o imposto Igreja não é lugar de continuar sendo bem-és Se quer se prende, se quer acreditar, cabeça às pés Jesus pegou a dor ao pobre pecador Mas o pecado ele totalmente abominou Gostando, gostando é desse jeito, pois ele nunca mudou Ah, eu vou falar, pois não sobe nada ao mundo agradar Pois o meu compromisso é congelar Então se segura aí, pois eu vou falar Ah, eu vou tratar, que pecado é pecado É rápido e é errado Mente vai pro vento Pouco vai procurando A pinés é forte E não é relativa Se quer morar no céu Ora, canta e santifica O céu não é Uma praça, tudo Enquanto chega quem quiser Com a vida toda suja O céu é santo O céu é santo O céu é santo Com a vida pura Ah, eu vou falar Ah, eu vou falar Vou me provocar Vou me provocar Vou me provocar A pinés é verdade E se eu morri E me gostar Aí é que eu falo mesmo A verdade sem parar De pecado é decretado Terra não é perfeito Mente o raio pro inferno Pouco vai procurando A pinés é verdade E não é relativa Se quer morar no céu Ora, canta e santifica O céu não é Uma praça pública Que chega quem quiser Com a vida toda suja O céu é santo Algumas mãos E não éeluzionais Como a vida toda suja O céu é santo Aliás o céu é santo O céu é santo E não é barulhado O céu é santo O céu é santo